Música Pergunta de sempre, a resposta de sempre. O homem chegou, perguntou pelo tio Romão, não comprou nada e se mandou. É, mas isso já tá de meio mesmo, né? Começa a procurar a bem maior. Eles não se conformam na gente ter despedido o velho, estão boicotando. Já pedi desculpa pra ele. Tudo bem. Você já me perdoa também. Claro. Então. Então as coisas vão ficar como antes, né? Quer dizer, só falta você, você ficar mais alegre, como antigamente. Você não tem olhado no espelho, Tito, mas a tua cara dá pra assustar qualquer pessoa. O que eu ando pensando? O quê? Eu tenho que tomar uma decisão. Decisão? Que decisão? É sobre o restaurante? Não. Então é sobre o Carlito. Você tá querendo colocar ele no colégio, até? Também não. Então é sobre o quê, Tito? Sobre nós dois. Eu não sei qual a decisão que você quer tomar. Você falou sobre nós dois. O que é que há com a gente, Tito? A gente se dá bem? A gente se gosta? Eu te amo cada vez mais, Tito? Eu não preciso nem te falar isso. Então, qual a decisão que você quer tomar? Você não tá querendo dizer que você... Que você deixou de me amar, não é? Claro que não é isso. Eu sei que não é isso, não, Tito. Deve ser um outro problema, não é? Qualquer outro. Deve ser um outro problema. Tchau.